Pessoal, aqui é o Thiago Davi, aluno do oitavo período de publicidade e propaganda do Nipan. Thiago, primeiro eu queria que você falasse a respeito da SECOM, a importância dessa troca de experiências para vocês, alunos do curso de comunicação aqui do Nipan. Então, essa já é a minha quarta SECOM, comecei no curso em 2019. É um período aí que abrange não só os alunos, mas como profissionais de fora e até pessoas aí de outros cursos ou estudantes que queiram conhecer um pouco no nosso curso da área da comunicação e a gente consegue ver um pouco de como que é a nossa área. É muito legal, muito bacana. E você estava me falando que ganhou um prêmio também de comunicação. Thiago, que história que é essa, Thiago? Ah, sim, sim. A gente se candidatou no prêmio organizado pela UF, foi o prêmio de comunicação do Triângulo na modalidade Jingle, que foi um trabalho que a gente fez no nosso trabalho de PI, que é projeto integrador. Nós fizemos ele no quarto período e agora surgiu a oportunidade de a gente estar enviando esse prêmio para a UF, e acabamos aí tirando o primeiro lugar. Foi uma experiência bastante legal. Tchau! 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 Tchau!